O ex-prefeito aqui do município de Rolim de Moura, Luís Ademir Choque, que estava internado aqui no hospital municipal, contaminado com a Covid-19, precisou ser transferido de ambulância para o Centro de Medicina Tropical de Rondônia, Semetron, em Porto Velho. Porém, de acordo com a família, o quadro de saúde é estável, porém, requer maiores cuidados. Ainda as informações sobre a Covid-19 no município de Rolim de Moura são as seguintes. Nas últimas 24 horas, houve o total de 16 pessoas curadas, ou seja, receberam alta. 28 pessoas são consideradas suspeitas de estarem infectadas, mas que aguardam os resultados dos exames enviados ao LACEM, em Porto Velho. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, houve o total de 5.981 pessoas positivadas. Destas, 5.590 foram consideradas curadas da doença. Já os casos suspeitos, que foram descartados, já somam 7.175. O número de óbito segue estabilizado em 137 pessoas. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.